Bate forte o tambor É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas, faz parte do nosso que o mar As barrancas de terras caídas, faz parte do nosso que o mar Amazonas, mil da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrer do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz barrer do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o povo de fora vem para brincar